Tá ligado, aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suporno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar empunhalha e quem tem din-din Bateu de frente com o coronel, morreu não vai pro céu Deu mole com flagrante, bagulho ou papel Cresceu o olho que nem abelha no mel Perdeu o playboy, carteira, celular Vai ter que se virar pra ter que se explicar Em casa no sofá como o revampo de réu Teu pai nem sabia que tu mexia com tóxico Mesmo sendo óbvio, não queria enxergar o lógico Cadê o relógio e a pulseira que eu te dei? Tu tá de bobeira, ficou tudo comendo a lei Eu falei que não devia mexer com isso, mas eu falhei Muito culpado com meus compromissos Agora eu passo o cheque, pego tudo de volta E pro meu moleque, o coronel sempre na escolta Eu não quero que tome volta de bandido do Grajaú O coronel cabelinho, o espantalho pra esses urubus Tá ligado? Aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar empunhalha e quem tem din-din Tá ligado? Aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar empunhalha e quem tem din-din Na noite do crime, cinco sujeitos suspeitos E a vítima um play viciado que nem merece respeito E esse é o jeito, perfeito pra remanejar oficiais Motivos pelos quais chamar o coronel E além do mais, tem experiências de tempos atrás Pau de arara, choque, câmara de gás Comandando viatura desde a ditadura Tá fudido se trombar com coronel e tomar uma dura Não tem noite escura, pode ser dia claro É claro que ele tanto bate até que fura Maldade pura, tu jura que não tem flagrante Mas pra ele é humilhante E diante da sua cara é claro que ele forja Vai ter que pagar propina pra não ser tratado Que nem tão um cara de cavalo e toda corja Tá ligado? Aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar empunhalha e quem tem din-din Tá ligado? Aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar empunhalha e quem tem din-din Tá ligado? Aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar em punhalha quem tem din-din Tá ligado, aqui pra frente vai ser assim Fizeram a transferência do coronel cabelinho Política, suborno e o que mais tem pra perder Tu vai ver, vai ficar em punhalha quem tem din-din Tá ligado, aqui pra frente vai ser assim